Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Enfim, se você tiver interesse, claro, eu te convido a se tornar um membro mandamento acima, pois assim você ganha mais de 115 vídeos exclusivos e eu continuo atualizando esses vídeos constantemente durante a semana. Inclusive, esse vídeo aqui já vai estar adiantado para os membros, né? Mas sim, vamos falar aqui então sobre o vale a pena ou não da Camila. Cara, eu já vou dizer logo de cara. 100% skip, tá? Esse banner aqui é 100% skip. Não vale a pena você fazer picadinho, por exemplo, ah, vou tacar 30 diamantes só para testar minha sorte. Não faça isso. Esses picadinhos, principalmente agora, final de ano, não vale a pena. Ao invés de você fazer 30, 60, 90, guarda isso e faz a reserva para novembro e dezembro. Estou falando, novembro e dezembro tem tudo para ser o melhor banner do ano e a melhor comemoração do ano. Pelo menos sempre é assim no Grand Cross, nesses 5 anos de Grand Cross. E eu vou ser bem sincero, se a Netmarble decepcionar, novembro e dezembro o jogo morre. E não é nem meme, tá? Não é nem meme, eu estou falando bem sério. Não estou, tipo, satirizando, debochando. Realmente o jogo vai morrer se eles não acertarem na escolha de personagens e fazer um evento minimamente aceitável em novembro e dezembro. E não precisa nem ser incrível. Só dar Ctrl-C, Ctrl-V que nem eles estão fazendo no ano passado e já era. Porque ano passado já foi decente e, enfim, não tem muito como errar, tá ligado? Mas se eles errarem, eu honestamente não duvido que o jogo vá a mais ainda o decaimento e possivelmente a morte ali no próximo ano. Mas, enfim, a Camilla Skip, daqui as únicas coisas que é interessante é o Chandler, por causa que ele está relevante agora no time de demônios. Mas não vale a pena ir atrás dele, porque ele já voltou, inclusive ele voltou até que rápido, né? E é aquele negócio, ele vai voltar... A partir de agora ele vai começar a voltar mais e ele vai voltar em banners festivais e banners de collab. Então compensa muito mais você se formar em banners de festival que só vai ter festival lá e no banners de collab porque só vai ter collab lá. E ainda de quebra, esses bonequinhos aqui de normal banners voltam lá. Então, o Chandler, você pega ele no futuro e dá pra você colocar um Kuzak da vida que também vai servir. O próprio Nanashi também é uma boa opção. A Valente, eu sei que tem muita gente interessada nela. Ela, inclusive, já estava começando a voltar bem mais. Provavelmente ela vai acabar voltando em algum festival de novembro e dezembro. Então eu altamente recomendo que, ao invés de você gastar diamante atrás dela aqui, gaste no banner de novembro e dezembro. Pois assim você vai estar indo atrás dela e de festivais e de outros bonecos que vão estar retornando ali naqueles banners. Então, não vale a pena ir atrás dela nesse banner aqui. O Shin é praticamente inútil. A Roxy aparece em 300 banners. Ela não é nenhum tipo de novidade aqui nesse banner. É inútil, inútil. CC box, CC box, CC box. Enfim. E Coin Shop, cara. O King também não é nenhum atrativo nesse banner aqui porque ele está na Coin Shop. E você já ganha uma cópia de graça dele na história, né? Então, honestamente, o banner em si não vale a pena. E sobre a Camilla, não me entenda errado. Ela não é ruim. Só que existe o Nanashi. E adivinha só, o Nanashi é muito mais acessível. De você maximizar ele do que a Camilla. Porque o Nanashi já está nos tickets. E a Camilla não vai entrar nos tickets porque a Netmarble não atualiza o jogo dela. Aqui, está aqui o Nanashi. Então, a longo prazo, é muito mais fácil você maximizar o CC do Nanashi do que a Camilla. Porque a Camilla não vai para os tickets. A Netmarble cagou para os bonecos original. Tipo, aqui, só tem Ragnarok. Não tem os desastres aqui. A Netmarble odeia desastres. Então, a longo prazo, vale muito mais a pena você pegar o Nanashi. Pelo menos, em teoria, é para você maximizar o Nanashi mais rápido do que a Camilla, né? Então, assim... Não que a Camilla seja ruim, mas, no geral, eu acho que o Nanashi é melhor. Só pelo fato que a relíquia dele é 30% de status básicos. Então, eu não vejo nenhum tipo de motivo para você gastar nada de diamante aqui, tá? Totalmente skip a Camilla, tá? Por favor, não faça cagada. Até porque, daqui a duas semanas, a gente vai ter festival. E festival, possivelmente, vai ter personagens retornando ali. Eu imagino que o Percival vai estar retornando aqui no festival, no dia 26. E deve ter personagem bom, né? Ou será que a Netmarble, novamente, vai repetir banners asquerosos, que nem foi o da Subinac e da Thor? Será que ela vai botar algum boneco R? Porque já está na hora, né? Está socando de festival R o ano inteiro, mas não retornou com nenhum deles até agora. A não ser o Meliodas, o R. Então, assim... Eu queria que, nesse festival de final de mês, retornava pelo menos o Arthur. Porque o Arthur é lá de fevereiro, cara. O Arthur é lá de fevereiro. Teve quantos festivais já na frente dele? Teve o Scanor. Teve o Golter, teve o Scanor, teve a Subinac, teve a Thor. Pelo amor de Deus, porque ele não voltou ainda. Já era pra ter voltado ali na Thor ou na Subinac. Então, pô... Qual é? Deveria voltar agora nesse final de setembro. Se ele não voltar, volte com o Golter, que o Golter também é ali de março. Então, assim... Eu realmente gostaria que um desses bonecos R retornasse aqui no final de setembro. Não é certeza, mas... Pô, é o mínimo, né? Se a Netmarble quiser vender. Se ela quiser manter os jogadores dela aqui dentro do game. É o mínimo. Então, sobre a Camilla e o Skip, o Overlord... Cara, é aquela coisa. Eu recomendo que vocês peguem pelo menos uma cópia de cada personagem. Porque esses bonecos aqui, talvez... Não voltem mais. Eu vi um moleque me criticando. Ah, Guadalho, como você pode falar que não vai ter parte 3 da collab? Mas, cara... Faz praticamente 3 anos que a gente não tem nenhuma parte 3. A primeira parte 2 de collab foi a do King of Fighters. E depois disso... Nunca mais teve parte 3. Então, sei lá, cara. A gente não sabe se vai ter parte 3. E se... E se realmente rolar parte 3, vai demorar anos. Então, cara... A longo prazo, esses bonecos aqui se pagam porque eles não voltam mais. E eu sei... Cara, eu jogo esse jogo há 5 anos. Eu sempre vejo veterano... Tipo, a pessoa que não quita do jogo... Ela sempre reclama. Poxa, tá me faltando os bonecos da collab e eu não consegui pegar eles ali na parte 2. E agora? Tô rezando até hoje pra que volte a parte 3 do King of Fighters, do Slime. Cria muito rimurugo, Adele. Quando será que vai vir a parte 3 do Slime? Não sei. E faz anos que não volta, né? Então, eu acho que a longo prazo, esses bonecos aqui se pagam. Independente deles virarem só a CC Box, a diferença deles pros outros bonecos que também vão defasar... A Gelda vai defasar, a melhor das formas no final vai defasar... É que esses bonecos aqui não retornam. Então, consequentemente, a longo prazo, se você pretende continuar jogando esse jogo há muitos anos... Eles se pagam. Porque você vai ter eles na sua box. E você não vai conseguir pegar eles no futuro de novo. Então, pelo menos uma cópia deles, eu acho que era interessante vocês pegarem assim. Se vocês pretendem jogar esse jogo a longo prazo, é claro, né? Se vocês pretendem quitar daqui a 2 meses... Daí, tanto faz. Daí, tanto faz, né? Mas, Demiurge, Albedo... São bem úteis, no geral. A garotinha aqui também é legalzinha como suporte desconhecido. Tipo, esses aqui eu diria que é o top 3 da Colab. O Kokidus eu vou desconsiderar porque ele é gratuito, né? Então, todo mundo vai ter ele. Mas, assim, é Albedo, top 1, eu diria. Por conta que ela é PvE. Então, isso é uma vantagem, né? Por causa que o Demiurge... O que impede o festival do final do mês desobliterar ele. PvP muda toda semana, né? Então, eu diria que top 1 é Albedo, por conta que ela é MVP ali na batalha contra o Rei Demônio. Top 2 e top 3. Então, sobre o Overlord, tenta pegar pelo menos um de cada. Já tá de bom tamanho. A longo prazo, eles se pagam. E se você quiser mais detalhes sobre o banner do Overlord, eu recomendo que você veja o vídeo de Vale a Pena específico do Overlord, que eu cito diversos e diversos pontos fortificando que vale a pena sumar nesse banner aqui. Então, é isso. Skip Camilla, Overlord, é interessante pegar um de cada. E o Festival de Setembro, vamos esperar pra ver como é que ele vai se sair, né? Porque, honestamente, se a Netmarble não voltar com nenhum UR nesse Festival de Setembro, meu amigo, vai ser bem tenso recomendar o Summon, né? Porque, o que que eles podem... Se eles não retornarem com nenhum boneco UR ali no de Setembro, o que esse banner vai ter de diferente igual... em relação a Subnak e a Thor? Porque a Subnak e a Thor votou ali o DK, votou a Hell... Mano, vai ser flop total se eles não votarem nenhum tipo de boneco UR nesse banner de Setembro. Vai ser praticamente idêntico aos últimos dois festivais que a gente teve, em sentido de pôr. Vai ser praticamente os mesmos personagens. Então, sim, sei lá. O Festival de Setembro é meio... É meio complicado de dizer, porque a gente não sabe o que esperar. Será que a Netmarble vai fazer um agrado pros jogadores, ou ela vai soltar outra bomba nuclear aqui, que nem foi a Thor e a... E a... E a Subnak aqui. Então, é meio que isso. Banner de Setembro, vamos esperar pra ver, né? Ah, e só pra avisar. O banner de Setembro, ele não retorna nesse ano, tá? Ele provavelmente vai retornar em Março do próximo ano. Já a Subnak e a Thor é pra retornar ainda nesse ano, tá? Ou não, né? Talvez a Netmarble... Ah, vamos voltar só no 2030, essas bonecas aqui. Do jeito que tá as coisas? Isso é louco. Mas é isso, então. Sobre o Festival de Setembro, vamos esperar pra ver, pra... Falar algo mais, né? Mas é isso. Skip e pegue pelo menos um de cada aqui do Overlord. Lembrando que o Kokitos é de graça. E também lembrando que você pode trocar as suas moedas de Overlord 3x1 aqui. Ah, eu quero... Eu não peguei o Wines. O único que me falta aqui é o Wines. E eu tenho moeda aqui de restante. Pop, pock, pum. Daí você pega o Wines. Então, lembre-se de utilizar esse recurso aqui também, caso você esteja com poucos diamantes e queira poupar eles. Mas é isso.